Olá aluno, nesta videoaula faremos uma breve revisão dos conteúdos estudados até o momento. Iniciaremos falando sobre comunicação e linguagem. A linguagem é um instrumento eficaz para atingir objetivos em um mundo marcado pela complexidade das relações humanas. Ela nos permite estabelecer relação com outras pessoas, trocar informações, expressar sentimentos e emoções, solicitar o auxílio do outro e tantas outras formas de interação. É por meio da linguagem que materializamos nossas intenções em relação ao outro e que damos forma às nossas experiências. A linguagem é uma capacidade natural que todo ser humano tem de se comunicar, seja por meio de palavras, gestos, imagens, sons, cores ou expressões. Assim percebemos que a comunicação entre os seres humanos ocorre por meio da linguagem, que pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal realiza-se por meio de palavras, como a notícia de jornal, um livro, entre outros textos formados somente por palavras. Já a linguagem não verbal é aquela que utilizamos outros meios para nos comunicar, que não sejam palavras. Vejamos alguns exemplos. Comunicação por meio de imagens, gestos, expressões faciais, placas e símbolos e outras formas que não utilizem as palavras. Há também a linguagem mista, que utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Como exemplo dessa linguagem, destacamos as histórias em quadrinhos e as placas de trânsito. Na linguagem verbal, há duas formas de comunicação, a linguagem formal e a linguagem informal, além das variações linguísticas que estão inseridas no campo da linguagem informal. A linguagem formal ou culta é aquela utilizada em situações formais, bem como pela grande maioria dos órgãos e da imprensa. Caracteriza-se por um cuidado maior com o vocabulário e pela obediência às regras que estabelecem o uso padrão. A linguagem informal ou coloquial é aquela utilizada no dia a dia, sobretudo nas situações mais informais. Nesse contexto, encontra-se a variação linguística, que é o conjunto das diferenças de realização linguística utilizada pelos falantes de uma mesma língua. As variações ocorrem de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural, no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. Todas as variedades são adequadas, pois se não fossem, não sobreviveriam. Estigmatizar uma variedade linguística é, antes de tudo, discriminar socialmente os indivíduos que a utilizam. Há outro tipo de variação da linguagem, a variação estilística, que considera o mesmo indivíduo em diferentes circunstâncias de comunicação. Se está em um ambiente familiar, profissional, o grau de intimidade com seu interlocutor, o tipo de assunto tratado e quem são os receptores. Agora passaremos para os conteúdos gramaticais. O primeiro conteúdo que revisaremos são os pronomes. Pronome é a classe de palavra que substitui o substantivo, nome. Tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço sem utilizar o seu nome. Pronomes pessoais dividem-se em pronomes pessoais retos. Representam as pessoas do discurso. Primeira, quem fala? Eu e nós. Segunda, para quem falo? Tu e vós. E terceira, de quem falo? Ele ou ela, ou eles e elas. Assim teremos eu, tu, ele e ela no singular, nós, vós, eles e elas no plural. Ainda no grupo de pronomes pessoais, temos os pronomes pessoais oblíquos, que servem de complementos. Como vemos, somente os pronomes do caso reto podem reger um verbo. E os pronomes oblíquos são complementos de verbos. Por isso, nunca podemos falar, este livro é para mim ler. As formas corretas são, este livro é para eu ler. Ou, este livro é para mim. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos exprimem a noção de posse. Meu, teu, sua, vosso. Pronomes relativo. Indica aquele a quem pertence aquilo que é referido no discurso. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento indicam o tratamento formal ou informal que você dará a seus interlocutores. Você, vossa excelência, vossa majestade. Pronomes relativos. Os pronomes relativos são aqueles que se referem a um termo mencionado anteriormente. Cujo, o qual, as quais, quem. Estabelecendo uma relação entre aquilo a que se refere e a afirmação que vai ser feita a seu respeito. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos indicam a posição de algo, situando no espaço e tempo. Este, isso, aquilo. Esses pronomes estabelecem uma relação entre o que representa ou determina e os três âmbitos do discurso. Este, esse e aquele. Pronomes indefinidos. Pronomes, indicam o que representam de modo vago ou impreciso. Ninguém, alguém, qualquer. Pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos servem para formular uma interrogação. Normalmente se trata de um pronome relativo que foi usado para interrogar. Quem, que, qual. Colocação pronominal. Os pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos, vos, o, a, lhe, os, as, lhes, são colocados de três formas nas orações. Próclise, mesóclise e ênclise. Próclise. A próclise é a colocação do pronome oblíquo antes do verbo. Ocorre quando há uma palavra que atrai o pronome. Exemplo. Aqui se vive feliz. Os advérbios atraem o pronome para antes do verbo. Mesóclise. A mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo e é usada quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Exemplo. Dar-te-ei um presente no Natal. Ínclise. A ínclise é a colocação pronominal depois do verbo. É usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Exemplo. Ajude-me. Agora vamos falar de outro conteúdo gramatical. Regência verbal. A regência verbal é a relação de dependência entre o verbo e os seus complementos. Eles podem estar ou não ligados por meio de uma preposição. O que pode alterar ou não o sentido. Antes, é necessário conhecer a transitividade dos verbos. VI. Verbos intransitivos. Sem necessidade de complemento. Exemplo. Todos saíram. VTD. Verbos transitivos diretos. Pedem objeto direto. Ou seja, complementos sem preposição. Exemplo. Eles compraram todos os materiais necessários. Geralmente, respondem a pergunta o que. Eles compraram o que. A resposta, os materiais necessários. É o objeto direto. VTI. Verbos transitivos indiretos. Pedem objetos indiretos. que são complementos seguidos de preposição. Exemplo. Maria necessitava de trabalho. Geralmente, respondem a pergunta de que, com que ou para que. Maria necessitava de que. A resposta de trabalho é o objeto indireto. VTDI. Verbos transitivos diretos e indiretos. Pedem objeto direto e indireto. Exemplo. Pedro pediu um conselho ao amigo. Um conselho é objeto direto. E ao amigo, objeto indireto. Há verbos com mais de uma regência. Ou seja, às vezes, um verbo é transitivo direto. E em outras, é um verbo transitivo indireto. Dependerá sempre do sentido com que ele foi empregado. Exemplo. Aspirar, agradar, preferir, entre outros. Regência nominal. A regência nominal é a relação entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e um eventual complemento. Exemplo. Estou contente por sua aprovação. Agora passamos para um outro conteúdo gramatical. A crase. Crase é a junção da preposição A com o artigo definido feminino A. Exemplo. Hoje não vou A à empresa. É igual a hoje não vou à empresa. Ocorreu a crase porque o verbo ir, vou, aceita a preposição A e o substantivo empresa aceita o artigo definido feminino A. Como regra geral, ocorrerá a crase se o termo anterior exigir a preposição A e o elemento seguinte admitir o artigo feminino A, seguido de S. Caso não haja uma dessas condições, não se deve usar o acento indicador de crase, como por exemplo, não me referi a ele. O verbo referi aceita a preposição A, mas o pronome ele não aceita o artigo feminino A. A partir dessa regra geral, é possível afirmar que antes de palavras masculinas, verbos e pronomes que não possam ser precedidos de artigo definido feminino, não ocorrerá a crase. Embora no material didático haja uma informação diferente, ao escrever horas, oriento que utilizem as formas a seguir. A aula irá até as 13 horas, sem crase. Temos também outras formas. A aula acontecerá das 9h30 às 13 horas, com crase. E a aula acontecerá de 9h30 às 13 horas, sem crase. Agora passaremos para um outro conteúdo gramatical, concordância verbal. A concordância verbal é a concordância entre o verbo com o seu sujeito, em número, singular e plural, e pessoa, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Ou seja, é a relação entre o sujeito e o verbo em uma oração. Sempre que você for flexionar um verbo, deve prestar atenção ao sujeito da oração a que ele pertence. O sujeito é quem determina a forma do verbo, pessoa ou número. Exemplos, nós estamos muito felizes. Na linguagem informal, é comum substituirmos o nós por a gente. Quando isso acontecer, o verbo e tudo que se refere ao sujeito ficará sempre no singular. Exemplo, a gente está muito feliz. Alguns verbos apresentam variações em sua concordância, como os verbos fazer, haver, ser e parecer. Lembre-se de observá-los no material didático disponível na sala. Concordância nominal. A concordância nominal é a harmonia em gênero, feminino e masculino, e número, plural e singular, entre o substantivo e seus determinantes, o adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral e o particípio. Exemplo, as meninas eram delicadas e simpáticas. Regra geral, os substantivos, artigos, pronomes, adjetivos e numerais devem concordar em gênero e número com o substantivo a que se referem. Há alguns casos especiais, dentre os quais destaco as palavras anexo, obrigado, mesmo, incluso, kit, leso, alerta, junto, bastante, caro, barato, meio, longe, alto. Além das expressões, é proibida, é necessário, é bom, é preciso. Nessa videoaula, fiz um compacto dos assuntos que estudamos até aqui. Para a prova, é necessário que você revise todo o material disponível nas salas e estude com antecedência. Caso surja alguma dúvida, contate seu tutor que estará à sua disposição para orientá-lo. Mantenham-se tranquilos, a prova não é o fim, é mais uma etapa na construção do conhecimento. É apenas uma forma de medirmos se precisamos retomar algo que não ficou claro ou se podemos seguir adiante. Um abraço e boa prova! Mantenha-se tranquilos! Obrigado.